Olá, boa tarde! Tá começando mais um Destino Cultural e está em exibição nos cinemas o filme Elementos. É uma animação que se passa em uma sociedade chamada Cidade e Elemento, na qual os quatro elementos da natureza, ar, terra, fogo e ar, vivem em completa harmonia. Na história somos apresentados a Faísca, uma mulher com um grande senso de humor e apaixonada pela família. Gota é um jovem empático que não tem medo de demonstrar as suas emoções e Turrão é um garoto muito inteligente da terra que mora na Vila do Fogo e Névoa, que tem uma personalidade fofa e está sempre atenta às tendências de moda. Até o dia 17 de julho acontece a Festa do Ovo na cidade de Bastos. Terá vários shows, entre eles Luan Santana, César Menotti e Fabiano, Mumuzinho e Maiari Maraíza. Todos os domingos do mês de julho, das 4 horas da tarde às 7 horas da noite, acontece no Museu da Estação Cultural de Olímpia a oficina gratuita com arte, brincadeiras, jogos e muita diversão. Tudo para atender crianças de 4 a 12 anos. Informações pelo telefone 17 3280 6294. E hoje, às 7 horas da noite, no Teatro Paulo Roberto Lisboa, em Presidente Prudente, terá concerto com a Orquestra Sinfônica do Guri do Polo Regional de Prudente. E o maestro João Carlos Martins e a Orquestra Camerata Baquiana apresentam, no dia 15 de julho, às 8 horas da noite, na sede da Igreja Amor e Cuidado, o concerto na Roda com o Maestro, uma homenagem a Heitor Villa-Lobos. O evento tem entrada gratuita, mediante cadastro prévio no site, que está aparecendo aqui embaixo. De 18 a 21 de julho, no Sesc de Birigui, terá cinema ao ar livre, com exibição de animações, documentários e longa-metragem para todos os públicos. As sessões são gratuitas e com direito à pipoca. O primeiro filme a ser exibido é a animação Soul, no dia 18, às 7 horas da noite. Todo o cronograma no site do Sesc. Eu vou mostrar o que está perdendo. Por exemplo, pizza. Não tem? Sem olfato? Sem paladar? Nem tato. No dia 19 de julho, às 8 horas da noite, no Sesc, de Rio Preto, será exibido o espetáculo Mortos-Vivos, uma ex-conferência. A peça parte de uma premissa. E se acontecer um apocalipse zumbi e os cadáveres voltarem à vida? Como combater hordas de mortos-vivos insaciáveis que invadem as nossas casas? E a nossa dica de livro é o Peso do Pássaro Morto, a vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos de idade, desde as coisas mais simples cotidianas até as tragédias que persistem, uma geração após a outra. Um livro denso e leve, violento e poético. É assim o Peso do Pássaro Morto, um romance onde acompanhamos uma mulher que, com todas as forças, tenta não coincidir apenas com a dor de que é feita. E a nossa dica de filme antigo é Independence Day, o ressurgimento. Após o devastador ataque alienígena ocorrido em 96, todas as nações da Terra se uniram para combater os extraterrestres, caso eles retornassem. Para tanto, são construídas bases na Lua e também em Saturno, que servem como monitoramento. 20 anos depois, o revídeo, enfim, acontece, e uma imensa nave, bem maior que as anteriores, chega à Terra. E para enfrentá-los, uma nova geração de pilotos, liderada por Jake, é convocada pela presidente. Hoje vocês, mais uma vez, lutarão por nossa liberdade. Não da tirania, da opressão ou da perseguição. Mas da aniquilação. E essas foram as dicas dessa sexta-feira. Espero que você aí de casa tenha gostado e até semana que vem.